Olá meu amigo, é o seguinte Eu tô numa situação aqui Você sabe como é que o cara entra na sinuca de bico? Né? Me botaram pra fazer esse telhado Eu fiz o telhado, ó, já coloquei a madeira Todinha aí bonitinha, ó Aqui tem o ferro, não dá pra ribar, né? Então tá pronto o telhado Agora Ó o telhado aí, ó, bonitão Foi o povo aí aqui que fez Né? E agora é pôr a cerâmica E na hora que eu tô colocando Na cerâmica, ó, pegou bem no meio Fiz o buraco Na cerâmica aqui bonitinho Tá aqui a maqueta, ó, só que não Passa, ó Por onde você tentar aqui não vai passar, ó Me deram a ideia de cortar A coluna, pra enfiar a cerâmica E passar, outros me deram a ideia De colocar o macaco que ribar, mas como é que riba? Né? E tá aqui, difícil, não é? Tá achando difícil? Tá não É a coisa mais fácil que tem pra você colocar Essa cerâmica Vou te ensinar agora, ó De já, já te peço Segue aí seu hélio Né? Dá um legalzinho pra seu hélio É... Faça um comentário aí, ó Aqui, ó Você vai fazer isso, ó Aqui na linha dá pra passar, não dá? Então, ó Passou Ó Pronto, desceu Já passei lá Aí, ó Facinho, 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 ó Então, compartilha o vídeo aí Passa essa ideia aí pra quem Pra quem tá precisando de aprender, ó Compartilha, ajuda seu hélio Dá aquele joinha E... Fica com Deus Ó Flipzão Ponto Padelzemberz Jordan today, ó